Cabo Verde registrou esta quinta-feira mais 14 casos positivos de Covid-19 nas 130 amostras analisadas, 4 no Conselho da Praia, 2 nos municípios do Sal, Paúl e Ribeira Grande de Santo Antão. Maio, Ribeira Grande de Santiago, Porto Novo e São Vicente registaram hoje um caso cada. 13 pessoas receberam alta médica e o país contabiliza agora 111 casos ativos de Covid-19.